e aí pessoal tô aqui em formiga minas gerais no na praia popular que ele é um lago na no centro da cidade centro não né dentro da cidade um lago aí tal e estamos aí ó beleza é nós vamos ver se nós arrumamos alguma coisa hoje tô com duas varinhas ali vou pescar até umas 7 8 horas porque tem umas luzes aqui elas ilumina então mesmo sem lanterna da pescar até umas 7 8 horas aí é nóis é a primeira trairinha aí ó eu não sei quantas eu vou pegar hoje mas tá aí a primeirinha e no laguinho que tem aqui ó vamos ver aí se vai sair mais alguma hoje eu vou soltar ela aqui pegar alicate aqui vou fazer a estrutura da mesa peraí e aí vou soltar a menina aqui vamos ver mais uma trairinha aí ó e a segunda na minhoquinha vou soltar ela aqui também vou só pisar aqui pra não... aquelas baratas d'água não me pegar é nóis, é a segunda hein ah moleque mais uma pequenininha olha que bonitinha uma vez eu tinha uma desse tamanho aqui ó nós colocamos no aquário e aí meu irmão meu irmão que pegou não sei se foi o meu filho que pegou essa daqui essa não, ela deu boa pesca o meu irmão deu boa pesca ela ficou meia grande viveu 5 anos com nós mas depois ela morreu a gente alimentava ela com carne mano ela era muito bonita vou soltar aqui ó vou embora mais uma trairinha é nóis é nóis terceira sei que tá escuro mas olha aí o açaí canga aí na boia mano peguei o açaí canga ó olha os dentão dele deixa eu tirar o anzão aqui tá dá uma fuzgada forte olha que sai canga bonita ó bonita hein olha aí olha que sai canga linda velho eu vou guardar ela aqui pra caso eu não não tiver lambari mais anoitecer eu vou ficar mais a noite aí né aqui aí eu uso ela caso contrário eu solto olha aí que sai canga linda hein olha os dentão da menina ó três trairinha uma açaí canga é nóis pessoal eu vou soltar a açaí canga porque eu ainda tenho quatro lambari eu mudei de ideia tá ficando escuro aqui então deixa eu não provavelmente se eu pegar mais traíra vai ser mais difícil vocês enxergarem aí entendeu mas olha a açaí canga tá aí olha os dentão dela hein olha pessoal que lindo ó ameaça saiu como foguete mano é nóis ah não olha ela aqui ó ela saiu pro lado errado agora foi pro lado certo as duas varas estão aqui vamos ver o que que acontece aí tá escuro mas vou trazer aqui pra lua pra vocês verem olha a quarta trairinha ó deixa eu colocar mais aqui olha aí ó a quarta vou soltar um zó aqui ó que tá bem na ladinha da boca dela vou fazer a soltura dela tá tudo escuro não vai dar pra enxergar agora então vou gravar só eu pegando elas e eu vou soltando mais uma trairinha aí a quarta é só isso e aí e aí e aí e aí e aí eu tô gravando aquele lixinho você acha que ela teve dó tá aí a trairinha moleque tá gravando aí Karen? já tava vamos gravar vamos soltar aqui a trairinha ali ó perdi uma monstra hoje mas mas tá aí ó cheguei cara tá pra pisar na vara? ai que mãe que eu vou pisar no parna e manda aí bora raio pra ir bora raio pra ir bora é nóis já era a traira que eu peguei aqui ó na lagoa aqui ó dentão da menina soltar ela aqui aí ó o lápis da traira ó soltar ela aqui e aí 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 Olha a trailinha que eu peguei aqui, boa hein? Vou soltar mesmo aqui, olha que lapo, na lagoa, se liga, trairão em, é um trairão, trairão, mais, aí ó, menininha aí, bonitinho, vou soltar ela aqui ó, amarela bonita. É, amarecote, no frio, mas ó, trairinha aqui ó, gorda, bem gorda ó, já tava até com machucada aqui ó, deve ter sido outra traíra que bateu nela, vou soltar ela aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.